struct ou estrutura na prática galera é um bloco de textos a com tipagem que é de dados né ou seja são variáveis tipadas que podem ser acessadas de qualquer parte do da rotina do programa na realidade né então na prática são blocos de textos né que tem tipagem de dados que podem ser acessados de qualquer parte do programa vamos entender isso na prática né primeiramente eu tô aqui na primeira linha ó declarando o include é o iostream.h que é um reader né um arquivo de cabeçalho que a gente costuma chamar e logo de cara na segunda linha já tem um diferencial que é o username space é espaço std ponto e vírgula isso tudo essas três palavras são palavras elevadas que pertencem à linguagem c++ deixando claro que a gente vai fazer o uso de estrutura de dados se você não tiver essa linha aqui essa segunda linha declarada não vai funcionar então é necessário ter ela declarada a palavra reservada struct já deixa claro que você vai estar trabalhando com tipagem de dados então aqui o tá é o principal sem essa palavra reservada struct você não vai conseguir ok inclusive quero antes de estar dando continuidade ó só dá um pulinho aqui pra vocês se você for a em qualquer código aí né quer dizer qualquer código não né maioria dos códigos do de casa vai ver que classes estruturas além de funcions são os blocos de textos fundamentais o dk é está trabalhando então assim os principais códigos de inteligência artificial do eo engine é com base em classes estrutura né que vocês estão vendo agora e funcions que são funções tá então aqui procurando aleatoriamente esse aqui tem classe trabalha com class né declaração de variáveis e uma estrutura que é um estúdio aqui declarada tá apesar de não terem nem todos vem com o método estrutura alguns já vem com apenas o nome direto diretamente aqui ó uma estrutura estrut aí tá que é ou uma palavra reservada native que significa nativa e aqui o nome da estrutura e a tipagem de dados com variáveis tô abrindo o código diretamente do um eo dk eu peguei até aleatoriamente mas quase todos os quase todos aqui os de programação do dk galera vem com declaração de variáveis que vocês estão aprendendo estrutura que vocês estão vendo hoje classes matrizes e comandos condicionais como if else ou uma outra estrutura aqui ó uma outra estrutura aqui ó declaração tudo de variável funcions que vocês vão ver na próxima aula a lei que matriz que vocês também vão estar começando a ver a próxima aula e ao if aqui ó if tá é o for que vocês já viram exatamente da forma olha só com esse incrementado comparando um valor com o outro inicializando a variável quer dizer vocês estão vendo aqui exatamente aquilo que vimos na aula anterior um código de um de carro pode parecer que tá mais poluído o código porque porque ele envolve maiores elementos e algum em alguns outros operadores como esse aqui que é o operador ou vocês vão ver hoje inclusive em aula tá mas aqui já matrizes vão ver na próxima aula então assim a gente está seguindo galera exatamente a linguagem ser mais mais focada até games utilizando um cem por cento e é código viável para você usar no de cá então assim é direto né é um curso enxuto e focado para não dar margem para o que para não dar mais de dúvida para não dar margem de erro para que você se sinta aí é possuindo no hall conhecimento para desenvolver ver como programador qualquer game através da indígena de cá perfeito então na continuidade ó minha estúdio de palavra reservada se chama data isso aqui não é palavra reservada deite não é data data de data mês de calendário abrir aqui o bloco de estrutura atualizando tipo três variáveis que é com o conforme como tipo inteiro que é o dia mês e ano ponto e vírgula no fim da estrutura e agora tem já um diferencialzinho aqui né na minha íntima e né a se fala pô mas que fez sozinha esse eu coloquei o boy de o boy equivalente se fica vazio que não vai que não vai ter argumento de retorno ser a mesma coisa que deixar assim então o é que o boy faz com que não seja o culpado é espaço é ocioso e memória né a gente está declarando como minha rotina principal com tipagem do tipo inteiro e o boy significa na prática galera que é o seguinte é porque toda a função ou ela vai executar como procedimento como eu já havia comentado que é um como que é a execução a nível de comando só existe ida não existe um retorno né ou seja só executa uma ação uma ou mais ações mas não vai ficar esperando retorno retorno né ou vai executar a nível de ou a função vai executar a nível de retorno com argumento retorno com argumento é a mesma coisa quando você faz uma pergunta e espera uma resposta e função executando procedimento é quando você fala algo para ser feito você não está esperando uma resposta você só diz algo que tem que ser feito por exemplo limpar a tela acender uma luz mudar de cor e etc exemplo bem simples né isso é uma função ou seja uma função sendo executada como procedimento e porque eu não estou passando argumentos eu estou passando comando e é o nosso caso aqui isso aqui é uma função sendo executada com procedimentos sem necessidade de ter retorno de argumento por isso eu te coloco como void a gente abrir chaves tô pegando aqui olha só que interessante tô acessando através da palavra data a struct e aí você fala pô mas como é que ele sabe que através dessa palavrinha data ele vai acessar essa estrutura de dados por causa desse camarada aqui ó que havíamos comentado no início que é o use namespace std tá sem essa declaração aqui de palavra reservada a gente não conseguiria estar trabalhando com tipagem de estrutura de dados ok perfeito ótimo e aí o que acontece tô aqui ó a data e tô atribuindo na verdade tô passando toda toda a tipagem de estrutura né do restruct data para variável temporária porque eu vou descartar ela quando eu terminar o programa chamada hoje e através da variável hoje eu tô acessando nada mais nada menos do que é cada variável que eu tenho na estrutura que a dia mês e ano e tô atribuindo valores diferentes a cada um deles tô atribuindo aqui é o dia dia 1 mês 11 e ano 2011 perfeito lembrando que mais uma vez sinal de igual é sinônimo de atribuição e não de comparativo ok e agora vou dar uma série de tela de uma forma um pouquinho diferente concatenando informações tô dando certo aqui eu tenho um conjunto de string né que é literais e botou entre aspas a string é literal hoje é ele vai dar saída em tela no caso aqui se ele vai dar uma saída com a alusão que hoje é um né ele tá acessando os dados né tá acessando a tipagem de dados struct através da variável temporária hoje né ele tá endereçando o ponto é a forma que ele está acessando cada uma das variáveis da minha estrutura ok ele vai dar a saída de que hoje é dia 1 e seguidamente olha só quando o sinal de menor ele vai dar a saída aqui entre aspas de barra invertida para formatar a saída de tela de data né aí depois ele vai mostrar que o mês depois o ano e esse end l sem ver que é o fim de toda essa linha de instrução ok system pause isso aqui é uma função simples tá apenas porque para que seja compilado processado e executado o programa e ele fique aguardando uma tecla ser pressionada para que o programa seja fechado quando você pressionar qualquer tecla ele vai fazer um retorno ou seja ele vai fechar o programa ok então vamos rodar ó compilou não deu nenhum erro clicou aqui em run né vai abrir a telinha do dos nós abriu puxei pra cá né ó tá aí ó hoje é dia 1 do 11 de 2011 executou direitinho o que tinha que ser feito e ó só aí ele tá aí ele colocou o sistema módulo pausado né eu sugiro executor e tá aí ó pressione que a tecla para continuar e que é o módulo pausado se o ms2 se o seu windows estiver em inglês provavelmente vai estar assim press em time for continue né ou seja você não quer tecla para continuar então isso é uma função do sistema então acessei o sistema através da linguagem eu pressionei aqui enter ou pode subir a tecla e ele fechou sozinho tá ok então estúdio de galera na prática essência destruti é você criar estruturas de dados que vão poder ser acessado de qualquer parte do teu programa tá ok então